Fala galera do canal Westling em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Hoje é dia de Money in the Bank, meus amigos. Pois é, hoje é a noite no Canadá, que eu avisei, o meu Canadá motivado avançou pra semifinal e será campeão dessa Copa América ainda. E hoje teremos então esse grande evento aí, vai ter análise geral, vai ter muita coisa essa semana. E sabe o que vai ter também? Vai ter live exclusiva pra membros, meus amigos. Eu e o Pip estaremos unidos pra fazer uma live pra todo mundo que assinou o Plano Único aí, seja membro do canal. Então os que já assinaram vão poder ter acesso a essa live, vai ser enviado aí em um link aí pro e-mail de vocês. A gente tá vendo aí na data certinha, eu confirmo lá pra terça-feira, beleza? Falando sobre Money in the Bank, respondendo perguntas, fazendo zoeiras, etc, tá? E caso você queira participar dessa live e além disso ter outros benefícios, como por exemplo, vídeos exclusivos e participações nos donos do ringue, inclusive já saiu mais vídeos exclusivos, então fique ligado aí, você pode assinar esse plano, né? O Pix é esse QR Code ou esse e-mail, você vai, paga apenas 3 reais, meus amigos, baratinho, mais barato aí do que a gasolina. E aí você, se bem que a gasolina, que péssima comparação, desde quando gasolina é parâmetro pra coisa barata, né? Mas você manda o comprovante aí nesse e-mail ou no meu Instagram, eu peço que você mande no e-mail porque é mais fácil pra mim organizar, tá? Mas pode mandar no Instagram também caso você não tenha e-mail, né? Caso você viva numa caverna e não tenha criado um e-mail até hoje. E aí então você recebe lá os benefícios, beleza? Então dá tempo ainda, aproveita o plano aí e tá bonitinho pra você, beleza? Bom, vamos falar do SmackDown, vamos falar do SmackDown então, né? A gente teve o Dallas It, they all eat shit, Dallas It, they all eat shit. Teve ali então o Menevente Jeyuzo, que é o favoritaço pra ganhar o Money The Bank hoje. E aí então, ele ali abriu o show junto com o menino LA Knight, né? Aí eles tiveram ali uma disputa de, e é a contra It, que é os dois tipos de sim que eles têm, né? O LA Knight tinha parabenizado ali o Jeyuzo por ele testar e da Bloodline, acha ele um cara muito talentoso. Aliás, deixa eu borrar aqui a tela. E aí o Jey foi e contrarrespondeu ali, ficou essa guerra aí de bordões. Aí então, interrompendo os dois, veio o Carmelo ali falando que eles podem falar o que for, mas a verdade é que o cara, o cara é ele, ele é o cara e vai provar isso no Money The Bank. E aí veio o Andrade, é o ídolo, e falou ali que eles ficam falando de sonhos, mas sonhos não fazem ninguém ganhar nada. Aí depois veio ali então o Drew McIntyre pra tirar uma casquinha de cada um, né? Aí ele chama o Andrade de é o idiota, ele diz ali pro Carmelo que ele não é o cara. Ele fala pro Chad Gable que ele sente muito pelo que o Gable vem passando, é o único que ele não atacou. Ele fala pro LA Knight que a única coisa que ele vai ouvir nesse sábado da noite é no, então nada de é. E ele pergunta pro Jeyuzo como é que ele passou pela fronteira do Canadá. Porque vocês devem saber que o Jey teve problemas nos últimos anos de conseguir sair do país por causa das suas prisões, né? Seu histórico ali penitenciário, né? Aí virou uma confusão, claro que o Drew também voltou a falar sobre o punk, que ele vai destruir todo mundo igual ele destruiu o punk e tal. Ele não engaja em cima do nome do punk e aí banalizou, né? Banalizou. O Drew era pra ser uma espécie de representante dos haters do punk. Só que aí eles quiseram ridicularizar o Drew pra querer dizer que todo hater do punk é assim, vive de falar mal do punk o tempo todo. Sendo que não, não é assim, tá ligado? Mas aí eles querem fazer isso pra colocar o Drew como vilão e de alguma forma ali fazer com que qualquer zoeira do punk em cima dele seja bem-vinda. Por exemplo, o punk atrapalhar ele nesse Money in the Bank, né? Agora, foi o último teaser, né? Tava todo mundo ali, seja do Rodney Smackdown, até válido, né? Pô, é véspera de Money in the Bank, não tem problema. Pra todo mundo ter uma última encarada ali e tal. Cara, eu não mudo muita coisa do que eu tinha pra falar, não, né? Esse último segmento pra mim não mudou nada. O Jey Uso continua sendo o favorito e só perderá esse Money in the Bank na minha visão se alguém atrapalhá-lo. O Chad Gable pode ser atrapalhado lá pela White Six. O LA Knight era pra vencer ano passado, pode ser que eles deem a maleta um ano atrasado pra ele. O Andrade eu duvido ganhar, é o nome mais, assim, aleatório. Não que seria ruim, tá? Mas é só que não parece que é o caso. A minha torcida é o Chad Gable. E o Drew, ele, depois do Jey Uso, pra mim, é o segundo favorito. Mas tem uma grande chance do CM Punk atrapalhar ele. Eu não vou torcer pro Drew, por quê? Porque eu estou pensando na contenção de danos. Se o Drew, ele ganha, a chance dele tentar um cash e falhar com o Punk atrapalhando é gigante. Então a gente teria aí o Money in the Bank estragado e o Drew de novo sendo estragado. E ainda por cima com o Punk de novo pagando de pica-pau, né? Então, eu pensando na possibilidade de mais uma tragédia acontecer, eu prefiro que o Drew nem ganhe a pasta. Certo? Se ele ganhar a pasta, eu não comemorarei. Eu só vou comemorar se o Drew fazer o cash e ter sucesso e virar campeão. Que aí prova que eu estava errado, que eu estava com muito medo à toa, que o Drew, na verdade, se deu bem. Legal. Aí, ok. Agora, enquanto ele não fazer o cash e virar campeão, eu vou ficar ali com o CU na mão, né? Então, eu prefiro que ele nem sequer ganhe a pasta. Passa pra frente, pense em outras coisas aí. Agora, se ele vai ser atrapalhado no ladder match ou no cash, não sei. Vamos ficar de olho, porque... Ah, está com uma cara de tragédia esse Money in the Bank. Uma cara de tragédia. De qualquer forma, esse ano, todos os caras que estão participando, eu vejo como bons vencedores. Estar o Carmelo, o Andrade, o Chad Gable, Ellen Knight, Jey Uso, o Drew. É diferente dos outros anos, que sempre tinha um ali que você fala, se esse cara ganhar, ah não, pelo amor de Deus. Esse ano eu não vejo isso. Muita gente, eu estou vendo, que está vendo isso com o Jay, né? Tipo, ah, o Jay Uso, ah não, o Jay Uso não. Cara, eu acho que é um exagero. O Jay Uso, ele não é um cara ruim, não. Sabe, o Jay Uso, ele é um cara que ele se destacou muito carreira solo, desde que ele estudou com o Roman Reigns, todo mundo reconheceu isso. Foi o que mais evoluiu dentro daquela Bloodline, depois do Roman Reigns, óbvio. Vendo uma crescente popular. E claro, eu acho que o que aconteceu com o Jay é o que acontece com todo mundo. É o que aconteceu com a Ellen Knight, é o que acontece com o Seth Rollins. O cara, ele vai ficando popular, aí ele se apega a um bordão, aí pronto. A WWE banaliza, a WWE estraga ele, não é por culpa dele. Aí, tipo, o Ellen Knight vive de um bordão, o Seth Rollins vive de uma demissão. O Jay Uso agora vive desse negócio de ficar yeah. Então, assim, não é culpa dele, sabe? É a WWE que tenta capitalizar da maneira mais vagabunda possível, né? Tipo, ah, você era legal daquele jeito, mas vamos deixar você mais fácil, de mais fácil acesso para as crianças entenderem quem é você, para os velhinhos entenderem quem é você, para as mulheres entenderem quem é você, para os homens entenderem quem é você. E aí você vai ser feito para todos os públicos. Hoje é assim, Babyface, na WWE. É feito para todos os públicos, né? Então, é só você olhar na arena ali atrás, gente. Olha o perfil de caras que estão ali. Aí você olha, por exemplo, um show da O Elite, é mais a galera mais velha, assim, homens, rebeldes ali, jovens, revoltadinhos, que se cortam, né? Esse é a truva da O Elite. A WWE ali é a tia do pavê, né? É o pagodeiro, é o vovô ali que foi pescar mais cedo e resolveu levar o netinho para assistir, né? Então, é isso hoje, cara. E o Jay, ele se encaixa com essa galera. Mas eu não acho que é... É tipo assim, pô, o Jay ganha esse ano é melhor que Prichard no passado, por exemplo. É melhor que Big E, sabe? De longe, assim, de longe. Então, vocês parem de reclamar, porque pode vir coisa pior aí, né? Bom, a gente depois teve ali um combate do Spirit Profits contra o Pretty Deadly. Vitória ali do Spirit Profits ali com Montez mandando seu Flog Splash ali e vitória deles. O Lashley, que Deus o tenha, não retorna nunca mais. A gente teve depois também a Jay de Cardio e a Bianca Belera enfrentando a Andy Hartwell e a Kanceller Ray. As negras maravilhosas ali fizeram um tag finisher muito legal e ganharam o combate. Também ali estão preparadas para recuperar o título de tags contra a Alba Fire e a Isladal, segundo elas, né? Olha, em vésperas de SummerSlam é aquilo, né? Aquela teoria que a gente tinha de que a Bianca e a Jay decidem se desentender em algum momento. O timing pode ser esse, né? Elas tentam recuperar o título, não conseguem. Aí uma se vira contra a outra e vira aquela, então, porrada ali entre elas para o SummerSlam, quem sabe? Mas não, né? Vão deixar para depois. Porque a WWE é especialista em deixar para depois. Então vão enrolar isso para a WrestleMania 41, né? Não, agora não. Deixa para depois. Ah, é bom. A gente teve também um segmento bem emocionante ali com o Kevin Owens falando sobre a mamãe dele ali que está sofrendo problemas de saúde e que ele vai lutar por ela, vai fazer ali a Blue Line perder algo que a mãe dele queria que ele já fizesse quatro anos atrás, né? Lembrando que é no Canadá e semana ele é bem que Kevin Owens é canadense, né? Então ele está cheio de moral aí tentando uma grande vitória. Dito isso, se tem alguém que pode levar a contagem nesse sábado da noite é justamente o Kevin Owens, né? É muito fácil ali o Jacob Fato mandar ali então um splash nele e ganhar esse combate, né? Se o Solo Secoa participar da luta, talvez uma contagem dele em cima do Cold Roads possa acontecer justamente para criar território para os dois terem um combate rumo ao SummerSlam. Por quê? A gente teve um segmento, quando o show do SmackDown foi acabar lá no backstage, do Solo Secoa falando sobre ele ser o novo chefe da tribo, ele falando que o Roman Reigns falhou em ser o chefe, o Roman Reigns ficou para trás e que agora ele está indo atrás de Cold Roads do seu título. E se o Roman Reigns quiser isso depois, vai ter que passar por ele também, né? Então já lançou o desafio Roma, ele já começou a guerra contra o Roma, ele lançou já então a... a... a guerra civil. Então ele tem dois alvos, né? O Cold Roads e o Roma. É impressionante, assim, a galera é fã do Cold Roads, vai ficar com raiva de mim agora. Mas o Cold Roads, mais uma vez, está no meio de uma guerra que ele não tem nada a ver. Ele é o coadjuvante, mais uma vez. Ele é o campeão, mas a situação é o Roman Reigns contra o Solo Secoa, sendo que o Roma nem está presente desde o WrestleMania. E o Cold Roads ali é só um... é só uma ferramenta, né? É só a ferramenta por trás. Para você ver a situação da relevância dele, né? Mas... ó... Eu estava esperando o retorno do Roma nesse Money in the Bank e eu já não estou esperando mais. Por quê? Eu acho que esse desafio do Solo Secoa com o Cold Roads vai ficar para o Summer Slam. E aí eu acho que só no Summer Slam a gente vai ter o Roman Reigns surgindo, na minha visão. Então, eu perdi um pouco a esperança dele vir nesse Money in the Bank. Dito isso, cara, eu... Cadê? Deixa eu pegar a imagem aqui. Eu acho que eu tenho a imagem salva dele. Não, eu não tenho o dele. Ele tem. Mas eu reconheço o Solo Secoa. Eu gosto do Roman Reigns. Estive com o Roman Reigns do começo ao fim. Mas acabou o Roman Reigns, gente. O Roman Reigns, ele perdeu e nos abandonou. O Roman Reigns perdeu e sumiu. Então, ele deixou a gente para trás, sofrendo aí. E quem que esteve tomando as rédeas quando o Roman Reigns estava fora? Quem que esteve tomando atitudes? Quem que esteve contendo os danos? Mas o Solo Secoa. O Solo Secoa pegou a função do Roman Reigns e transformou. O Jimmy Uso era um peso na Bloodline. O que ele fez? Dispensou o Jimmy Uso. Trouxe caras mais fortes como o Tamatonga, Tangaloa, o Jacob Fato agora. O Paul Reigns sempre foi interesseiro. Ele ainda deu uma chance para o Paul Reigns. O Paul Reigns disse não para ele. Então, o Solo Secoa está fazendo o serviço que ele tem que fazer mesmo. O Solo Secoa precisa ser reconhecido. O Solo Secoa ele talvez não seja o chefe que a gente queira, mas é o chefe que a gente precisa. Então, eu reconheço o Solo Secoa e se você ainda não reconheceu o Solo Secoa, você está preso ao passado. Esqueça o Roman Reigns. Roman Reigns se foi, gente. Roman Reigns não voltará. Roman Reigns nos abandonou. A gente precisa de alguém para derrubar esse establishment que temos na WWE. esse Triple H, esse Cold Roads, esse Sinha Punk, esse Jaguar Man Dei. Alguém precisa derrubá-los. E esse alguém hoje é o Solo Secoa. Então, a gente precisa se apegar ao Solo Secoa quanto antes. Certo? Bom, a gente depois teve a Bayley enfrentando ali então a Piper, né? Porque a Piper tinha atacado ela no backstage e a Chelsea Green quis fazer ali fosquinha falando que da próxima vez que ela for atacada assim, a Chelsea Green vai ser Miss Money The Bank e ela vai fazer o cashing. E aí a Bayley foi pedir ajuda da Naomi também para apoiar ela. Aí virou uma pancada ali no lado de fora porque a Naomi trocou porradaria ali então com a Chelsea Green. Aí veio a Tiffany, veio a Sky, veio a Zoe Stark, veio a Lyra Valkyria. Virou uma pancada ali. Aí depois da luta veio a Nia Jax para atacar a Bayley. Afinal de contas a Nia Jax vai ser desafiante dela no SummerSlam por ter vencido o torneio Queen of the Ring. E aí veio então ali a Mishin para encher a Nia Jax de pauladas. A aparição da Mishin eu achei bem aleatória. Do nada a Mishin vindo ali buscar treta com a Nia. Mas é isso. Então acho que está muito bem desenhado. Eu não imagino saindo de Lyra Valkyria, Chelsea Green e Tiffany e Tiffany esse money debank. Acho que vai ficar com a Tiffany mas se fosse para apostar uma segunda numa alternativa eu iria mais de que a segunda do que a Lyra por um tempo que pareça. Porque ela tem a Piper para ajudar ela com a pasta e tal ali para protegê-la. A Lyra está sozinha ela acabou de chegar assim então está meio cru ainda estilo Carmelo. Bom tivemos então no evento principal o combate válido pelo título de tags tivemos ali então o Austin Theory e o Grayson Waller defendendo contra o DIY o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa um bom combate de tags a lá velhos tempos de NXT Black e Gold e claro com um final que depois de três meses chegou a finalmente o seu destino que foi Tomaso Ciampa e Johnny Gargano vencendo essa rivalidade e se tornando os campeões de tags da WWE já era esperado o Austin Theory e o Grayson Waller convenhamos desde que eles eram campeões na Barcelona eles não fizeram nada assim e continua sim colocar títulos de tags para disputar em pay-per-view do Triple Age agora que os queridinhos viraram campeões o DIY e o Jaguar é capaz de ele botar no SummerSlam e nos outros pay-per-views porque quando não é queridinho aí deixa só em show semanal quando é queridinho aí tem espaço aí sempre vai ter espaço mas é gosto deles gosto do Tomasso gosto do Johnny Gargano a história deles na NXT nas tags e depois carreira individual é sensacional eles estão no top 3 ali de maiores da história da NXT juntos com o Adam Cole pra mim esse é o top 3 Tomasso, Johnny e Adam Cole ali aí você decide a ordem pra mim é Johnny em primeiro Adam Cole em segundo e Tomasso em terceiro mas eu já mudei essa ordem várias vezes já tem gente que coloca Bellor e tal aí vai da sua escolha então ver eles agora tendo o primeiro grande sucesso no main roster foi bom espero que haja um desenvolvimento legal com eles nas tags quem sabe por um ano eu não imagino eles separando aí tão cedo acho que eles vão durar um tempo mas eu não faria o menino Thierry se unir a eles e voltar lá o The Way não esquece se é perda de tempo se é pro Thierry separar do Waller volta a ser carreira solo agora pra montar grupo ali com o Johnny Gargano de novo não aí não pelo amor de Deus mas legal legal de vir aí eles terem ganhado os títulos de tag mas é isso vamos esperar o Money The Bank agora um abraço até a próxima e fui